Olha só, os munícipes de Guaratinguetá que estão em débito com a SAEG, que é responsável pelo serviço de água e esgoto na cidade, podem renegociar a dívida com anistia de juros e multas. O programa é válido para as contas atrasadas até 31 de dezembro de 2022. Ou seja, para ter direito aos benefícios, aos pagamentos referentes ao ano de 2023, devem estar em dia comigo aqui para a tela para a gente ver como é feita a solicitação. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Anistia de juros e multas, então. 100% de juros e multas para pagamento à vista, 80% para pagamentos parcelados em 12 vezes, 60% para dívidas parceladas em até 24 vezes. Você deve procurar o setor de atendimento comercial até o dia 20 de outubro. Fica na rua Rafael Broteiro, número 63, no centro. Atenção para o horário de atendimento. De segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. Lembrando que isso vai até o dia 20 de outubro.